Olá pessoal, sou o Maurício de Souza, pescaiaqueiro colaborador do Side Fishing Stories. Como a maioria de vocês sabem, dia 18 de outubro será realizado o nono torneio de pesca de robalos em Bertioga, organizado pela Magic Fishing School através do Jairo Naka e do Nelson Nakamura. Esse ano novidade, teremos os caiaques na água participando do torneio, tá bom? E essa semana, alguns pescaiaqueiros se reuniram com o Jairo Naka para ditar algumas regras com relação à pescaria com caiaque no torneio, tá bom? Quantas obrigatoriedades, tá? Todo caiaque, mesmo que com motor elétrico, que poderá ser usado motor elétrico, tá? Terá que ter o remo, tá bom? Todos com colete, colete com apito. Quem for pego usando, aliás, não usando o colete durante o torneio, por algum motivo não justificado, pode ser punido, inclusive até excluído do torneio, tá bom? Corda de 10 metros, pelo menos 10 metros de corda, tá bom? Essa corda, ela pode ser usada tanto para apoita, tá bom? Que apoita também será obrigatório, quanto para reboque no caso de uma emergência, tá bom? Para o barco de apoite rebocar até a marina. A área de pesca vai ser delimitada por boias, tá bom? Vai ter uma área de pesca, mesmo a situação do colete, quem for pego pescando fora dessas áreas delimitadas por motivo não justificado, pode ser punido, tá? Pela organização do evento. A pescaria vai ser das 8 da manhã às 4 horas da tarde, tá bom? Com uma diferença de meia hora do lançamento dos barcos para os caiaques, tá bom? Para não ocorrer nenhum acidente durante a saída dos barcos aí, que o pessoal sai com aquelas batbolts, aqueles barcos que é uma loucura aquilo ali. Então, para não acontecer nenhum acidente, é meia hora de diferença, tá? Provavelmente meia hora após a saída dos barcos, serão lançados os caiaques, aí os caiaqueiros poderão sair com aquela animação de sempre dos caiaques, que todo mundo conhece aí, todo mundo batendo papo, todo mundo conversando, falando da vida, tá bom? E para não acontecer nenhum acidente, vai ter essa diferença aí do lançamento. A pesagem do peixe vai ser feita na água, através de um sinal para o barco de apoio, o caiaqueiro vai levantar uma bandeira, o barco de apoio vem, pesa o peixe, mede o peixe, tira uma foto do peixe, esse peixe vai ser devolvido para o caiaqueiro, ou o próprio pesador, o próprio organizador lá, o ajudante da organização, vai soltar o peixe, esse peixe tem que voltar para a água vivo, tá? Ele tem que sair nadando e voltar vivo, tá? As inscrições serão limitadas a 50 caiaqueiros, 50, 50 inscritos, pessoal, 50, tá bom? Então, a partir do dia 20 de setembro, provavelmente, a partir do dia 20 de setembro, essas inscrições estarão abertas, então você vai ter que correr, porque são só 50 inscritos, tá bom? O preço vai ser por volta de 100 reais, não vai ser muito para mais que isso aí também, não vai ser muito para menos isso aí, então, é aquela baladinha que você vai deixar de ir no final de semana, se usa lá, paga o torneio, vai lá, encontra o monstro de amigos, se diverte, conta o monstro de mentira, que o pescador adora dessas coisas, tá? E com relação ainda a torneios, dia 6 de outubro, aliás, dia 6 de setembro agora, seria realizado o torneio de pesca de boi sucanga, esse torneio foi adiado para o dia 27, por motivo de segurança, tá? O mal estava muito mexido, os ventos estavam muito fortes, Então, para nenhum caiaqueiro sofrer risco desnecessário, esse torneio foi adiado aí, esperamos que as condições do tempo sejam melhores, tá bom? Se você também quiser se inscrever para esse torneio de boi sucanga, tá? Entra no site, ainda dá tempo lá, caiaqueiros.com.br, faça a sua inscrição e aproveite o torneio e a brincadeira, tá? Fique agora aí, continue com André Nagai e Renato Banzai, Afinal de contas, hoje é sexta-feira, eu também sou filho de Deus e vou curtir um pouco o meu final de semana, dá licença? Abraço!